Caso você ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude com a sua inscrição. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está ativada. Pois, passamos de 700 mil inscritos e só está indo notificação para 10, 5 mil pessoas. Era para ter, no mínimo, 100 mil visualizações a cada vídeo, se o YouTube enviasse. Então, se não está indo vídeo para vocês, procure os vídeos do Zé Maria Lima. Ajuda esse canal a passar conhecimento para demais pessoas que precisam de fazer a sua construção. Aqui, ó, certinho aqui, ó, viu? Prontinho, não precisa usar treino aqui, não. Agora o plumo sim, ó. Vou pegar lá na terceira filha lá embaixo e vou levar no plumo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. fazer assim ó, eu venho aqui ó, pra mim ter certeza que essa linha não vai sair, então eu vou fazer um risquinho aqui ó, tanto do lado como do outro, aí eu vou vir aqui ó, eu vou levantar aqui um pouquinho ó, eu vou baixar aqui certinho a linha aqui ó, do jeito que eu tô fazendo aqui nessa ponta, também tenho que fazer na outra, o bom é que fica de 7 a 8 centímetros passando para fora, verifique se essa talbinha vai aguentar um prego, não vai rachar viu, prontinho, aqui tá certo no risquinho que eu fiz, agora eu vou pôr ele lá do outro lado, depois eu vou pôr um no meio, e verifique as massas, se não tá atrapalhando, tanto desse lado assim ó, também do outro lado, depois dessa talbinha é só vir com a marreta, bater para fora ou para dentro, para retirar, ou então quebrar ela rente com a parede, agora eu coloquei uma nessa ponta, coloquei na outra ponta, beleza, se eu vier pôr de lá para cá, pode ser que vai altinhando aqui a linha né, então eu escolho o meio da parede, e vou colocar a minha talbinha aqui ó, vou erguer aqui ó, e vou baixando, nível, se você não tem experiência, pega o nível de madeira, e põe aqui em cima viu, eu como já tenho experiência, então eu vou vir aqui ó, baixei ó, livrou a linha, então a minha talbinha está retinha, prontinho ó, vejamos ó, tá tudo retinho né, então aqui agora eu vou pôr daqui ó, sempre para ficar livre, aqui eu vou usar a própria talbinha, vou pôr aqui para não cair massa, levanta um pouquinho ó, aí eu vou vir aqui ó, balançando, quando eu ver que está encostando lá ó, chegou a hora da gente parar, olha ó, prontinho, isso aqui depois vai ser muito fácil, para fazer a caixaria viu, caso baixou, você vem aqui ó, dá mais uma erguidinha, vamos dar a massa a secar, e vai aqui de novo, ó, 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 tudo retinho aqui ó, aí depois encheu as colunas, colocou o vigamento, vem aqui, é só para o atalho da caixaria, deu um preguinho aqui, outro aqui assim, outro lá, e já era, pois então minha gente, ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, lembre, use capacete, óculos, luva, bota, para a sua segurança, aqui eu não estou usando o cinto, porque é um local bem baixo, né, um metro, dois metros de altura, o andamento está um pouco balançando, mas não tem risco, porque tem 10 centímetros de encaixe, então é isso aí, enquanto mais segurança na sua obra, para a sua vida é bem melhor, um abração, fui, tchau, não cause acidente, não prejudique a sua própria vida, use EPI, use equipamento de segurança individual e pessoal também, tá bom, um abração.